Mano, eu bato e saio, cara. É isso. Vida que segue. Se eu ficar ali batendo, eu vou morrer, cara. Se eu ficar ali batendo, eu morro, cara. Boa. Beleza. Beleza. Bela play, bela play, bela play, bela play, bela play. Bela play, bela play, bela play demais. Tamo junto demais. Tá safe. Tchau. Tchau.